A Secretaria de Saúde aqui da cidade de Pedreiras está travando uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue. Em busca de mais detalhes sobre essa campanha que inicia hoje, eu converso agora com o coordenador de endemias aqui do município, o senhor João Andresa. Seu João, como se dará toda essa campanha? É, essa campanha que nós denominamos Estamos em Guerra, Todos Contra o Mosquito, é com o objetivo principal de realizar a borrifação nos pontos estratégicos da cidade, aqueles pontos que são locais vulneráveis e é uma ação que já há algum tempo não se realiza. Esse ano, dada a situação, nós recebemos uma pequena quantidade de inseticida e vamos trabalhar nesses pontos. Mas toda essa ação que irá se iniciar hoje, vamos iniciar pelo Garajão Municipal e depois os locais serão também contemplados, não vai surgir efeito se dentro da residência os moradores não tiveram os cuidados, ou seja, baldes, pneus, tanques. Nós temos aí várias alertas do Ministério da Saúde, nós temos aí a possibilidade de ter surto em vários câncer do país e nós não queremos que essa situação chegue a pedreiras. Então nós estamos iniciando essas atividades com parceria da Secretaria de Meio Ambiente, parceria da Defesa Civil, então alargando aí os laços para que a gente possa ter uma ação bem eficiente e também em alguns momentos vamos realizar atividades educativas com proprietários de terrenos baldios, locais onde haja proliferação do mosquito, tudo isso é importante para que a gente tenha esse controle. Então a borrifação dos pontos estratégicos é preconizada pelo Ministério da Saúde, só que acredito que nos últimos 15 anos é uma ação que não era realizada e vamos retomar esse serviço hoje e o que nós esperamos é que até durante todo o período chuvoso, até o final do ano, nós tenhamos ações dessa natureza para tentar diminuir os impactos que são causados pelo Aedes aegypti, nesse momento onde o clima, as condições climáticas do nosso país, e pedreiras não está fora desse contexto, são muito favoráveis para a proliferação do mosquito. Qual o recado para a população quando chegar um agente em sua residência? Olha, nós vimos ontem em rede nacional, o Ministério está preocupado com a situação e acredito que está saindo uma portaria que vai dar essa possibilidade de a gente adentrar as casas, mesmo que a casa não se tenha um morador, porque às vezes o perigo está no quintal e às vezes você não consegue entrar ali. Então, que deixe que o nosso agente entre na residência, veja o tanque, veja as plantas, é importante nesse momento, que ainda não temos chuvas intensas, seja feito o tratamento desses locais e alguns mesmo até exterminados. Então é importante o apoio ao nosso trabalho. Só ontem nós fizemos três atendimentos e as pessoas que ligam para a gente, que vêm até aqui a vigilância, identificam que tem larva no seu tanque e nós temos tido aí essa possibilidade e estamos atendendo em tempo real essas pessoas para que a gente bloqueie essas larvas que podem se tornar um mosquito e adoecer as pessoas.